tudo que você precisa saber antes de vir conhecer a chapada das mesas eu vou te mostrar que com certeza esse é o melhor destino de 2023 e a gente vai trazer dicas informações gerais e tirar todas as suas dúvidas para que sua viagem seja ainda mais incrível então já se inscreve no canal para você acompanhar todas as nossas informações e vamos lá fala pessoal sejam bem-vindos ao nosso fórum hoje nós decidimos fazer esse conteúdo abordando as perguntas que vocês fizeram nas nossas redes sociais eu sou a andressa e hoje a gente vai falar sobre tudo que você precisa saber para chegar na chapada das mesas e ninguém melhor para falar de chapada das mesas do que o meu amigo rodrigo sou eu sou o Rodrigo, sou o Guia e administrador da chapada das mesas e hoje de uma forma meio dinâmica meio bem natural mesmo é que ninguém é profissional somos todos amadores mas é tentar passar informação e deixar mais claro para vocês uma das perguntas que as pessoas logo de cara o Andressa me perguntam pergunta para a empresa seja para quem for da chapada das mesas tudo é onde fica a chapada o seu lugar desconhecido muita gente não sabe qual estado só poderia passar essa informação para nós onde fica a chapada das mesas com certeza então pessoal a chapada das mesas é um parque nacional que fica no sul do Maranhão e fica localizado a 840 quilômetros da capital São Luís e a cidade base para que você possa se aventurar na chapada das mesas é a cidade de Carolina que com certeza é a cidade mais bonita do Maranhão Andressa já que você falou que a chapada das mesas está localizado no Maranhão sei que muitos deles não sabiam mas eu já sabia como é que eu faço para chegar até Carolina eu tenho que pegar um voo para São Luís então depende de onde você está partindo não necessariamente você precisa ir para capital São Luís o aeroporto mais próximo de Carolina fica na cidade de Imperatriz chegando em Imperatriz você precisa percorrer mais 220 quilômetros até chegar na cidade de Carolina Andressa e chegando em Imperatriz como é que eu faço para chegar na cidade de Carolina já que são 220 quilômetros tem opções de táxi ônibus é tem algum jeguezinho para a gente montar como é que funciona então pessoal para você chegar em Carolina você tem duas opções você pode solicitar o translado diretamente com a gente na empresa que a gente se busca em Imperatriz ou também você pode fazer como a maioria dos nossos clientes já fazem hoje em dia né devido os custos e o conforto que as empresas de ônibus oferecem hoje em dia é bem mais viável você vir de ônibus tá e é super confortável até repossando o que a Andressa falou independente da escolha que você solicitar na hora seja o trânsito particular de ônibus dentro da empresa a gente auxiliamos e tudo passamos o contato da empresa são três horários durante o dia saindo de Imperatriz a maioria dos voos você chega vai ficar no mínimo no máximo na verdade 20 minutos na rodoviária esperando ônibus então é bem tranquilo essa essa parte do do translado até chegar aqui em Carolina e outra coisa que acabamos esquecer também é que chegou na rodoviária em Carolina você também não precisa se preocupar vai ter um carro lá da empresa já buscando você na rodoviária levando para o hotel e também no dia do encerramento a gente busca no hotel e deixa na rodoviária outra opção também pessoal é dependendo da localidade que você esteja saindo para conhecer a chapada das mesas você também pode se direcionar ao aeroporto de Palmas que fica no estado do Tocantins tá então é um pouco mais longe né ele está localizado a 463 km de Carolina mas também é uma opção que vale a pena ser analisado né então Rodrigo já sei onde fica a chapada das mesas já sei como chegar mas eu também preciso saber qual a melhor época para poder visitar esse paraíso isso é essa é uma pergunta que muitos fazem também é dividido na alta e na baixa temporada alta temporada vai de maio a outubro essa época que a cidade está lotada muito turista muito sol quente prepare o protetor solar porque é 40 graus as águas estão 100% cristalinas outra pergunta que o pessoal pergunta muito a você época de verão as cachoeiras não secam não secam momento nenhum como é que é muito rico e nascente no momento as águas as cachoeiras vão estar secas e a baixa temporada vai de outubro novembro a abril algumas vantagens vir na baixa temporada temporada como vocês pedir para você botar um vídeo agora na tela tá aparecendo um vídeo aqui agora esse vídeo eu gravei semana passada tava eu e um grupo no Poço Azul nós ficamos mais de uma hora só nós cinco no Poço Azul então a baixa temporada valeu isso aqui não tava previsto não a baixa temporada as vantagens é que você vai pegar os locais vazios vai ter a maioria dos locais não vai ter mais pessoas você vai conseguir fazer todos os passeios na baixa temporada você consegue fazer todos os passeios não tem um passeio que não consegue realizar na baixa temporada então tem essa vantagem entre alta e baixa alta de maio a outubro e baixa de novembro a abril e até melhor para aquelas pessoas que gostam um pouco mais de privacidade que vem casal né e querem ter esse momento mais livre em contato com a natureza né então pessoal uma pergunta que também chega bastante das nossas redes sociais e que nós recebemos na nossa última enquete é sobre quanto tempo você precisa separar para essa viagem né tendo em vista né que a chapada das mesas é um local tão rico então em média 80 cachoeiras catalogadas na região quantos dias eu preciso para essa viagem sempre passo que o ideal hoje é tirar seis dias no mínimo dois dias vai ser só para deslocamento você sair da sua cidade para chegar e você sair daqui para voltar para a sua cidade e quatro dias completos de passeios hoje dentro da empresa e acho que na maioria das empresas na chapada das mesas é o pacote mais vendido que onde você vai pegar os quatro dias principais agora se você busca o roteiro alternativo com trilhas uma muito mais caminhada aí você precisa pegar mais no mínimo um ou dois dias de passeio mas quatro dias de passeio para nós já é bem tranquilo dá para você conhecer os principais basicamente seria os quatro dias então pessoal é espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do vídeo mas não fazer uma parada porque eu tô com fome e quem já fez passeio comigo sabe que eu tenho fome a cada 20 minutos enquanto nós vamos fazer essa parada tinha não sei se vocês sabem mas a chapada das mesas tour essa empresa aqui é o melhor serviço de bordo da chapada das mesas então eu vou ali comer uma fruta uma baixa de cereal chocolate e já voltamos para dar continuidade com nossos vídeos e já aproveita se inscreve no nosso canal para você acompanhar os próximos conteúdos que não tenho certeza que você vai gostar verdade segue aí que você vai gostar verdade 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 que você vai gostar verdade